Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar do mundo Que me acalma e me traz força pra encarar Marcelo, diretor de expansão da Expo Noivas, me fala o que é esse evento aqui em Montenegro? Então, é um evento que é uma tradição já, ele vem de quatro cidades, quatro estados da região sul São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul E nesse período nós desenvolvemos 37 cidades, são 16 anos E nós estamos em 37 cidades fazendo, todo ano, periodicamente, a gente faz a Expo Noivas da cidade e da região As mulheres ainda têm o sonho de casar? Pois é, isso nos motiva a trazer o projeto todo ano pra cidades Porque o casamento deveria ser, e na grande maioria é, uma vez só na vida da pessoa, da noiva e do noivo Então, portanto, ela tem muito medo de errar nesse momento De fazer uma coisa que não, escolher profissionais errado Não conhecer o profissional na sua plenitude e contratar o profissional E depois, lá na festa, ela descobriu que o profissional não era tudo aquilo que ela queria Então a Expo Noiva serve pra ela poder fazer uma, até uma prévia de um casamento Porque aqui ela vai encontrar decoradores que já tem uma identidade Vai encontrar doceiras que já tem a degustação pra ela sentir e provar o sabor do doce Ela vai procurar um vestido que ela vai ver no cílio, uma maquiagem, um cabelo Que ontem, por exemplo, no cílio de ontem nós tivemos 20 cabelos diferentes Então ela pôde ver os cabelos, ela poderia ver o cabelo e escolher um Como vai ver hoje, mais 20 e assim por diante Portanto, eu acho que realmente, assim, estar num evento e ter a Expo Noivas É um auxílio pra noiva linkar com as noivas, com as profissionais da área de eventos E saber o que ela pode encurtar a sua tarefa na busca depois pra profissionais Pra quando ela for fazer a contratação dos serviços, né? Não pode errar Não pode errar, não dá pra errar Tem desculpa pra errar mais? Não tem, não tem Se você não estiver acompanhando anualmente uma Expo Noivas Não só a nossa ou qualquer outro tipo de exposição similar à nossa Ou até por jornais, ou até por revistas Mas se você não estiver atualizado no mercado Você perde a evolução que o mercado tem Mensalmente tem uma mudança Então tem que estar realmente atualizado E a Expo Noivas serve de ano em ano pra gente poder mostrar o que é as tendências Claro que a internet é muito mais rápida, até porque ela atualiza diária E aqui é um projeto anual Mas eu acho que a gente, dentro da nossa contribuição, é palpável A pessoa vem, ela consegue tocar Não é que tem um Facebook, ela vai lá ver alguma coisa, ela não toca Aqui ela toca, ela vê, ela sente o cheiro Ela conversa olhando no olho do expositor Há um convívio muito mais real, mais próximo, verdadeiro, né? E aí dá pra ela chegar às conclusões que realmente ela está atualizada Porque ela estava na Expo Noivas E o cheiro é que o pessoal de casa não pode sentir Mas é uma mistura de chocolate, com muitas flores, é muito bom Olha, nós temos aqui, falando de Monte Negro Nós temos degustação de dois bufês, que são bufês renomados da cidade O Chinachê e o Urca E eu ontem provei dos dois estandes, provei dos dois pratos que eles estão servindo E que é uma degustação gratuita que eles estão dando pras noivas e pra quem vive visitar É um espetáculo, realmente, até parabenizei eles porque estava muito bom Doces também, nós temos uma doceira que faz os doces conforme a necessidade do cliente Ou seja, ela monta, ela vai nas mesas e monta pro cliente o que ele quer De que forma ele quer o brigadeiro Então isso é uma coisa também que é uma inovação Que está vindo nos Estados Unidos isso, inclusive Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Madalena, tudo bem? Eu quero saber um pouco dos vestidos de noiva, né? Como é que eles eram antigamente? Bom, antigamente os vestidos não eram tão pomposos como agora, né? O pessoal usava até vestido colorido justamente pra poder aproveitar pra sair depois, né? Mas depois, aí em função da nobreza, veio o branco E aí o pessoal começou a usar o vestido branco de noiva, né? Depois, ali pelo século XX, eu acho Aí o pessoal começou a usar direto a cor branca, né? Aí começou a vir o glamour, começou a vir a nobreza Quanto mais nobre, mais bordado, que os bordados só usavam os nobres mesmos, né? Então, hoje, sim, hoje todo mundo gosta do branco Todo mundo curte o branco, né? Uns com mais bordados, outros com menos bordado Mas todo mundo usa o branco tradicional Raramente se encontra um champanhe ou um nude Que é uma cor ainda ousada pra algumas noivas Mas é muito devagar O branco ainda é a pureza e a nobreza na noiva Bom, por falar em nobreza, nós temos aí a Grace Kelly E nós temos a Lady Di com vestidos que marcaram época, né? Por que as pessoas gostam tanto desses vestidos? São personalidades, né? São personalidades que a gente ama E apesar, assim, ó A minha favorita, eu confesso que é a Lady Di Apesar da Grace Kelly ser tida como a musa, a inspiradora dos estilistas Os criadores de moda Mas eu sou fã da Lady Di E eu acho que foi a que mais marcou moda Porque hoje, até hoje, a Lady Di casou em julho de 81 E hoje, até hoje, chegam pessoas me dizendo assim Ai, lembra daqueles vestidões da Lady Di Que tinha golão, que tinha bola alta Princesa Princesa, as mangas altas Então, muitas vezes são jovens que não estavam maduras naquela época E tem aquela inspiração ainda Porque ela é muito carismática Ela é uma personalidade que marcou Então, eu acho que não vai sair nunca da nossa história Eu acho que o vestido da Lady Di fica ainda Que legal Bom, a gente tem uma modelo aqui do nosso lado, tudo bom? O que ela está vestindo? Qual é a tendência agora? Quais são as novidades? Bom, a novidade hoje é o tule bordado Que está muito em alta Esse vestido é todo em tule bordado Ele é um sereia Um tecido que ele cobre todo ele em pedrarias Ele modela bastante o corpo Que é uma forte tendência da mulher também Que gosta de mostrar as curvas Um pouco mais ousado Se você observar as costas dele Ele tem um detalhe maravilhoso nas costas Que também tem sensualidade Modela todo o corte do corpo Transparência também Transparência, sensualidade E embaixo ele abre Continua mostrando o movimento da saia Com tecido bastante caimento Mas como tu viu, com muita pedraria Muito brilho Já na exposição a gente tem um tradicional Um princesa Que ainda agrada bastante Ele ali Também Que é o vestido que está exposto ali Também em tule com transparência Com brocado em cima e aplicações Mais uma saia mais lisa Que alonga bastante a silhueta Para mulheres que não querem mostrar tanto E por aí vai, né Tem as mais comportadas Tem as mais ousadas, né Mas todas ficam maravilhosas de branco No dia mais importante Que a gente ainda julga O dia mais importante da mulher Porque é um sonho E você tem esse adesivo aqui Que ela vem uma noiva Você é uma noiva? Sim, sou noiva Noivei em março Que bacana Como é que foi teu noivado, me conta Meu noivado foi uma surpresa E foi na minha formatura Que massa O noivo vai estar te assistindo agora na TV Pois é O que você achou do evento? Eu cheguei a pouco Mas estou achando muito interessante o evento Eu acho que para quem está em busca de novidades Ou está querendo conhecer um pouco Do que que Montenegro oferece Eu acho que é muito bom Tem muitas coisas Muitas informações E acho que nós As noivas de Montenegro Estão bem servidas Você sonha em casar de branco Assim, entrar na igreja? Eu tenho vários sonhos Na verdade eu já sonhei em casar na igreja Eu já sonhei em casar no campo Então ainda estou em fase de Conhecer e ver De repente no futuro O que que eu vou me enquadrar melhor Então veio o lugar certo Porque aqui está cheio de ideias Sim, que bom Bom evento Obrigada 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 Obrigada